Olá, está no ar mais uma edição, a edição de número 163 do seu podcast A Mesa, que tradicionalmente às terças e sextas debate aquilo que acontece no mundo do futebol. E claro que para a gente encerrar a nossa semana muito bem informado e com aquela análise completa de tudo que rolou nesse meio de semana envolvendo as equipes brasileiras, por exemplo, em Libertadores, em Copa Sul-Americana, o mercado de treinadores no Brasil que não para de ferver com mais uma saída, Abel Braga foi a bola da vez. E também para a gente analisar o que vimos das semifinais da Champions, dois grandes jogos e em especial aquele confronto de Manchester City e Real Madrid, eu vou bater um papo e aquele papo sempre muito bem descontraído e muito bem inteligente, muito bem analisado. Tem aqui ao meu lado, Paulo Vinícius Coelho. TVC, há quanto tempo? Tenho a honra de estar com o Jader Rocha e o Eric Faria hoje. André Rizek está de folga, merecida, chinelinho, merecido chinelinho. Então vamos falar muito de Libertadores e Champions League com esse momento do futebol brasileiro, pelo menos dos três gigantes brasileiros, que não perdem na Libertadores. O Atlético está em vício a 16 jogos, o Palmeiras a 17 como visitantes e o Flamengo nas últimas duas edições só perdeu uma vez. Que maravilha, são belos números e que de certa forma trazem então um pouquinho daquilo que a gente vai analisar, vai abrir aqui o nosso debate de hoje na mesa. Mas de casa, Eric Faria hoje nos dá o prazer também da sua companhia. Fala Eric, tudo bem? Bem-vindo aqui ao podcast à mesa, edição 163. Fala Eric. Fala Jader, PVC. Obrigado pelo convite, um abraço para todo mundo. E só acrescentando a esses números do PVC, é interessante a gente ver, depois de três rodadas de Libertadores, que Flamengo, Palmeiras e River Plate são os únicos que mantêm os 100%, ganharam os três jogos. E são os últimos campeões de Libertadores, River, Flamengo e Palmeiras duas vezes. Ou seja, para quem muito discutiu se a gente teria uma elite no Brasil, a gente tem uma elite no continente, eu acho. Não há dúvida disso, é uma bela análise também e um belo recorte, né? Se a gente for pegar, de fato, os times que nesse momento estão se dando bem na Libertadores e vem cumprindo aí uma trajetória, uma campanha nessa primeira metade de fase de grupos de 100% de aproveitamento. Então, vamos aproveitar, PVC e Eric, para falar sobre o Flamengo, né? Já que é o brasileiro que entrou em campo mais recentemente, foi na noite dessa quinta-feira no Chile, vencendo a Católica por 3x2, aliás, a primeira vitória do Flamengo no Chile sobre a Universidade Católica. Tem muito torcedor, e a gente analisa muito com relação àquilo que as redes sociais nos mostram, né, Eric e PVC. Tem muito torcedor do Flamengo entendendo que a vitória ontem poderia ter se dado de uma maneira até mais tranquila. O Flamengo poderia ter passado pelo Chile sem tanto sofrimento, sem tanto sufoco. O que aconteceu para que o Flamengo vencesse o jogo, mas não vencesse com essa tranquilidade tão esperada pelo torcedor? O que você viu desse jogo aí, Eric? O que eu acho, assim, são duas coisas que eu acho que são importantes a gente analisar. O resultado, que é ótimo, espetacular. Vencer fora de casa na Libertadores, no Chile, é sempre muito bom e muito difícil. Esse é um ponto. Fazer três gols fora de casa no jogo de Libertadores, no Chile, também é algo que merece ser destacado. É bom, foi bom para o Flamengo também. Agora, assim, o que eu acho que a gente precisa discutir, e talvez o PVC e você possam também acrescentar, eu acho, assim, o Flamengo ainda carece de uma regularidade. O Flamengo fez um estadual e muita gente falava assim, ah, mas o Paulo está chegando, está observando, está testando, está aprimorando, ok. Aí, depois começou, assim, a temporada para valer, digamos, né, com o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil ainda vai ter um jogo, mas a Libertadores, e o Flamengo fez bons jogos contra o Tagérez, no Maracanã, contra o São Paulo e contra o Palmeiras, que são adversários de um nível mais alto. E aí o Flamengo fez bons jogos. Ontem, na minha opinião, eu achei que a atuação ficou abaixo, por exemplo, dos jogos que o Flamengo fez contra São Paulo e Palmeiras, principalmente na parte defensiva. Então, eu acho que o Flamengo, e talvez isso esteja preocupando o torcedor, a gente teve uma temperatura nas redes sociais e tal. Essa irregularidade, o Flamengo não consegue manter, ainda não consegue ter uma constância de atuação nos 90 minutos e, muitas vezes, de um jogo para o outro. Ontem, o próprio Paulo Souza falou na entrevista coletiva, de todos os últimos jogos, foi quando o Flamengo mais deu chances para o adversário, né, mais concedeu oportunidades de gol para o adversário. O jogo ontem poderia ter sido um empate, 3x3, ou o Flamengo poderia ter ganho por 5x4, 5x3, enfim. Foi um jogo, assim, muito fora de controle. Lembrou muito, assim, alguns bons momentos do Flamengo, do Renato, na Libertadores, ano passado, quando o Flamengo era um time muito forte ofensivamente, mas não tinha o controle do jogo. O jogo estava sempre indo de um lado para o outro, assim. Então, talvez, eu acho que o resultado foi muito bom, a atuação foi razoável. Eu acho que seria o meu resumo para a noite de ontem do Flamengo. É, agora, deu para perceber, né, PVC, até em cima disso, essa trocação em dado momento do jogo, né, o Flamengo atacando, mas permitindo à Católica também, né, todos os espaços. Foi um time cortado, né, o ataque muito bem, o Bruno Henrique voltou muito bem. Engraçado que o Bruno Henrique, que sempre me causa apreensão do Bruno Henrique, quando ele não consegue ter uma sequência. Ele teve quatro jogos seguidos, aí teve a tendinite, ficou dois jogos fora. Quando ele volta, por ele ter uma musculatura muito... Ele é muito grande, né, ele depende muito da musculatura. Eu sempre acho que ele vai demorar um pouquinho mais. Foram três jogos, PVC, que ele ficou fora, né? São Paulo, Palmeiras e Furacão, né? Isso, ele fez quatro jogos seguidos, a partir do Fla-Flu da final do Carioca. Aí, quatro jogos seguidos, aí parecia que ia emendar, e ficou três jogos fora, como o Henrique lembrou. Então, eu entendi ontem que, de novo, ele ia demorar um pouquinho mais para voltar, mas não, ele voltou muito forte. Então, o ataque do Flamengo funcionou muito bem. Pela movimentação, o Bruno saindo da esquerda para dentro, teve um momento no primeiro tempo que ele apareceu na ponta direita até, mas defensivamente está muito espaçado. E é isso que o Henrique falou. O Paulo Souza tem 21 jogos no comando do Flamengo. Não tomou gol em sete. Quais são os sete jogos? Boa Vista, Bangu, Nova Iguaçu, Vasco duas vezes, Sporting Cristal e Palmeiras. Então, no fundo, no fundo... São cinco pelo Carioca e dois para Libertadores. Não, o Palmeiras pelo brasileiro. Ah, o brasileiro, perfeito. E o Sporting Cristal pelo Libertadores. Cinco no Carioca, um no Brasileiro e um no Libertadores. Se você levar em conta o momento ruim do Vasco, a rigor, a rigor, o Flamengo não tomou gol do Palmeiras. É claro, tudo bem. Aí você vai diminuir o número de jogos. Claro, claro. São 21 jogos, 14 e ele sofreu gol, 7 e não sofreu gol. Mas os adversários que ele não sofreu gol mostram um pouco que tem um espaço, tem coisa para corrigir no sistema defensivo. E ontem o jogo de hoje deixou isso muito explícito. O segundo tempo, o jogo em cima do Isla, o espaço entre o Isla e o Arão, a Católica usou muito o lado direito da defesa do Flamengo. Você que sempre acompanha aqui essa resenha, né? Às segundas e às sextas-feiras, você já sabe o caminho, ge.globo.com.br A Mesa para você nos ouvir. E é claro, se você tiver aí um tocador de podcast da sua preferência, também vai estar o A Mesa disponível para você curtir essa melhor resenha, esse melhor debate a respeito das coisas do futebol. E aí